Puxa pra mim uma entrevista que a gente fez ontem com a Maísa Leão falando do Abílio Júnior. Por quê? Porque ontem nós mostramos aqui, Marcela, uma pesquisa de intenções de voto e pela primeira vez o Eduardo Botelho, que é o presidente da Assembleia e que esteve ao lado do governador Mauro Mendes no evento, ele apareceu em primeiro lugar, passando o Abílio Júnior do PL, que até então era líder em algumas pesquisas até disparado. E a Maísa Leão ontem encontrou a nossa equipe do MT Play lá na Câmara de Vereadores e entre os questionamentos, ela falou sobre escolas, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, mas entre os questionamentos ela falou sobre essa queda do Abílio nas pesquisas de intenções de voto. Está no play? Está no ponto, ou melhor dizendo assim, essa entrevista? Solta, vamos ouvir juntos. Infelizmente o Abílio tem que levar um ponto na brincadeira. Sucesso de senso de humor que tem, e eu acredito que o senso de humor que tem, é tudo na vida pessoal do Joaquim, ele é um deputado federal. Ele foi adito que falaram de pautas, mitos, orgãs, cenas em Brasília. A gente tem pautas, a gente tem pautas, a gente tem pautas, a gente tem pautas, a gente tem pautas. A gente tem muita coisa, precisa de ser debatido, e ele põe um ano esse ar jocoso. Eu penso que esse comportamento não me representa, não deve representar muitas pessoas, e isso está falando de cair, isso aí tem tanto amor por Fui Alvaro. É o momento de parar com esse comportamento, mostrar que projetos ele tem para o Real Max, para que ele possa retomar um crescimento, senão ele vai perdendo o primeiro forno. Marcia, ela foi muito forte a entrevista da Maísa Leão, não sei se você conseguiu ouvir bem aí, mas ela falou em ar jocoso, em excesso de brincadeiras do Abílio, e a Maísa Leão é uma vereadora da bancada da direita, né, e o Abílio Júnior é da direita também, até certo ponto, extrema direita. E ela chegou a dizer que esse comportamento não a representa. Forte essa entrevista num momento estratégico, né, Marcela? É bem forte, Trindade, a fala da vereadora Maísa Leão, mas é recorrente, viu, entre as autoridades eu ouço muito esse comportamento dele, excessivo, principalmente com relação à CPMI, onde a gente viu repetidamente cenas nesse sentido. E eu até questionei ele na Câmara, eu acredito que a gente tenha essa sonora, ainda hoje ou amanhã a gente coloca, onde ele me disse assim, que a gente vai ver um Abílio um pouco mais manso com a evolução da CPMI, que o papel dele era esse naquele momento, mas que ele entende, inclusive citou o aprendizado da derrota para o atual prefeito Emanuel Pinheiro, como ali essencial para essa mudança de comportamento. Mas ontem também aqui ao vivo, quando eu conversei com o secretário de Meio Ambiente, Renivaldo Nascimento, ele também citou essa situação, que é devidamente detectada na rejeição. Se você acompanhar a pesquisa de ontem, a rejeição é alta, se eu não me engano, 27%. E a previsão de um possível segundo turno ainda complica mais o cenário. Acredito que é o momento do deputado Abílio rever esse comportamento, porque com diversas autoridades é recorrente esse discurso, mas confesso que a vereadora Maísa, por todo o cenário envolvido, a fala foi bastante forte.